E aí pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Eu gravei um vídeo aqui nesse canal sobre criptomoeda e algumas pessoas andaram pedindo aí pra fazer um review, um vídeo de análise, lembrando que a gente tá no dia 30, tamo entrando em 1º de maio de 21. Se você tá olhando esse vídeo aí muito atrasado, pode ser que ele não sirva, vou tentar fazer uma continuação a cada 2 dias, a cada 3 dias com análise de criptomoedas. Mas, vamos lá, cara, aqui a gente tem o gráfico do dólar, a gente vai falar agora da Buzz e o SDT, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo. A BNB é uma criptomoeda que pertence à Binance, é uma moeda própria, né? E o Buzz é como se fosse uma stablecoin, uma moeda estática aí que seria uma Buzz vale 1 dólar, pra vocês entenderem. Num estudo diário, muita gente vai falar, pô, é gráfico parado e tal, é, tudo bem, pessoal. Já estourou, já tinha feito análise, mas ela andou e eu tô gravando vídeo atrasado, mas vamos explicar o que aconteceu. A gente tem no gráfico diário aqui, o estouro da moeda, né, coincidindo alguns indicadores técnicos aí, o RSI estocástico, que ele estava sobrevendido, acabou engatando uma tendência de alta, a gente sofreu uma região aqui de forte consolidação, né, a moeda travou, teve um teste aqui, ela fez o famoso ombro-cabeça-ombro aqui, que configuraria o que nessa situação? Ou ela rompe pra baixo, perde fundo, ela entra aqui, vem buscar o próximo suporte, que seria a região de 339 dólares, porém o que acontece aqui, a gente vai entrar no Entraday aqui no gráfico de uma hora, vamos dar uma olhadinha nela, pronto, gráfico H1, né, o que aconteceu? A gente já vinha acompanhando ela aqui, houve um teste, a gente teve essa região de topo aqui, houve um volume vendedor muito grande, porém ela ficou segurando nesse canal de baixa, mais uma vez, é chato comentar de gráfico parado, né, o que já aconteceu, mas a gente tá explicando porque essas marcações aqui, ó pessoal, já são muito antigas e elas foram respeitadas e é isso que eu quero que vocês entendam, né, o que aconteceu? A BNB chegou até aqui, houve um teste, de novo, houve um teste aqui, a gente entendeu que essa região aqui era uma região de alta pressão vendedora, ou seja, havia muita venda e o suporte, ela caía até aqui, essa região, ele passava a ser respeitado, o que aconteceu? Rompeu o canal de baixa, engatou até aqui a tendência de alta, testou novamente a região de resistência e ela acabou caindo novamente até o suporte, até aí tudo bem, todo mundo entende legal, né? O que aconteceu nessa quinta, sexta-feira, foi que ela chegou novamente nessa região de briga aqui, eu já achava que ela iria corrigir novamente aqui, ó, entrou aqui um pouco de candle, vendedor, porém, RSI novamente sobrevendido, acabou rompendo, né? Mas, pô, e agora vai subir? Ainda não, olha aqui, ó, a gente tem o topo dela, um 637, então precisaria romper essa região para a moeda de fato subir. Agora, o que a gente observa aqui que é muito importante, né? O book filtrado dessas moedas aqui, ó, para você que não entende, né? Por que que sobe, vende, tem que ter uma leve noção de tape reading, né? O que é tape reading? O mercado, ele sobe de acordo com demanda, oferta de demanda, oferta de venda. E até onde vai subir? A gente olha aqui, ó, lá no 650, que é a região do topo anterior, 638, a gente coloca aqui, ó, 650. Vou colocar o mouse em cima, é, a vende price, né, o preço médio, ele tá no 640, que é justamente a região de topo. Se você estiver comprado na BNB ainda, é, a região para você sair é antes do 640, porque é ali que sofreria algum tipo de pressão. Agora, os compradores, como que eles estão se posicionando nesse momento? Eles querem comprar barato, aqui, ó, o book tá mostrando que tem muita oferta de compra na região do 550, se a gente diminuir isso daqui, ó, pra 001, a gente vê o micromovimento, né? Aqui, as frações menores, a cada, a cada poucos centavos tem uma variação. Então, a gente vê que tem spread, né? E aqui são formados os suportes, né? A gente tem muita movimentação de HFT, ou seja, de robôs, dentro desse mercado de cripto agora, fazendo essas automações de trade. Então, a gente vê um player soltando o lote aqui, soltando lá em cima. Aí perguntam, poxa, e agora a BNB até onde ela poderia subir? Galera, é... vamos colocar o gráfico semanal aqui, ó. É topo histórico, não tem alvo, não tem objetivo. O que o mercado faz? Ele sobe, ele desce, ele vai deixando rastros, né? E o que seriam esses rastros? Eles seriam onde as pessoas estão se posicionando na compra e na venda. A partir do momento que ele começar a deixar a caracterização de fundo de topo, a gente tem referências para poder ir trabalhando. Num momento de topo histórico, é muito difícil dizer isso, né? Então, ela pode subir até 700. Eu diria que poderia subir até aqui, ó. Vamos novamente lá. Poderia subir até a região dos 640, porque lá tem forte pressão vendedora. A gente vê aqui quase 15.300 BNBs à venda lá em cima, né? Então, é um forte candidato para ele sofrer resistência. Lembrando, se você é player institucional que compra pesado criptomoeda, chamando baleia, você não vai querer tomar a criptomoeda no topo. Você vai querer comprar barato. E para comprar barato, você tem que estar no jogo com esses caras aqui, ó. 11.000 BNBs para comprar lá nos 600. O cara quer comprar lá embaixo e vender lá em cima. Essa é a lógica do jogo. Então, mais ou menos para vocês entenderem aqui, ó. Aqui é o nosso mercado de dólar. A gente não tem essas ferramentas dentro do cripto, porque ele é descentralizado, mas nós temos aqui. E o que acontece? Os players aqui, como a UBS, Liquidez, eles querem comprar e vender, e eles vão deixando aqui suas ofertas de compra e de venda. E o preço vai deslocando, subindo o dólar ou caindo, de acordo com a necessidade de urgência, de comprar e vender. Vem um cara que, ó, agrediram na venda. Estão brigando para não passar dos 50. Então, isso aqui que é o tape reading. A combinação do gráfico com o book de ofertas. Oferta e demanda, lembra? Então, basicamente é isso. Fiz um estudo da BNB, Buzzy, né? Que é Stablecoin. Eu vou deixar o link para você que quer começar a negociar criptomoeda. De repente, você que é uma corretora de confiança, né? Eu indico muito a Binance e gosto deles. Vou colocar o link de cadastro aí embaixo. Você consegue comprar com real criptomoeda. Consegue colocar um valor baixo aí de 10 dólares para estar começando. Buscando o seu 1% ao dia, 5% ao dia. O que for quando tiver oportunidade, né? Não é todos os dias. Mas está feita uma análise aí. Se você gostou, deixa um like. Quer recomendar, perguntar de outro tipo de criptomoeda. Fala aí para mim que eu vou fazer a análise dela. Ou prontamente, né? O mais cedo possível para estar tentando ajudar as pessoas a obter algum ganho financeiro. Ou até mesmo aprender alguma coisa. Tá bom? Um forte abraço aí a todos. Um bom final de semana. Um bom final de semana.